Música Já li o seu recado Mas não pode ser Quando olhei pro lado Já não importa Vou te dizer que eu Sei, às vezes, ó Eu troco a cabeça pelos pés e pelas mãos Deve ser por isso, ó Eu me comprei e saio à noite E eu quero voltar Música Peço mais respeito Pra te dar atenção Pra entender o teu jeito E te dar a mão Deve ser que eu Sei, às vezes, ó Eu troco a cabeça pelos pés e pelas mãos Deve ser por isso, ó Eu me comprei e saio à noite E eu quero voltar Vou te dizer que eu Sei, às vezes, ó Eu troco a cabeça pelos pés e pelas mãos Deve ser por isso, ó Eu me comprei e saio à noite E eu quero voltar Deve ser, às vezes, ó Eu troco a cabeça pelos pés e pelas mãos Deve ser por isso, ó Eu me comprei e saio à noite E eu quero voltar Eu me comprei e saio à noite Oh, oh Pés e pelas mãos Pés e pelas mãos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar